Fala galera, beleza? Aqui foi o John Tiger. E bom pessoal, nesse vídeo, nesse tutorial né, que eu tô trazendo aqui de novo, eu tô dando continuidade naquela série, naquele quadro que eu tinha começado, que é o mini curso Cantar de Studio 8, certo? Demorou pra fazer esse, eu sei, mas eu tô trazendo aqui de novo, e também eu vim aqui pra trazer várias coisas, como demorou, eu vou dar uma ampliada no curso, ou seja, eu vou dar uma avançada, se eu vou terminar ele todo nesse vídeo, eu não sei, mas eu vou dar uma ampliada no curso, certo? Vou dar uma ampliada aqui. Primeiramente falando do negócio da música aqui embaixo, que eu tinha falado que tava errado. É, se eu fizer isso aqui ó, pra vocês terem uma ideia, se eu fizer aquele bagulho lá que eu falei pra vocês, e estender o áudio, essas paradas daí, o que vai acontecer? Se eu fizer isso, a música vai seguir, só que quando ela acabar, ela não vai tocar, ela só vai seguir, vai ficar lá a música, parada, não vai tocar nada, porque a música acabou. Então, qual foi o único jeito que eu, depois eu tava pensando assim, pô velho, como é que eu vou fazer pra poder a música continuar? Aí depois eu pensei no negócio mais óbvio possível, né? Mas antes tá do que nunca, tá ligado, né? Então, como é que foi o jeito? Só você pegar a musiquinha, tá aqui né? Essa é a mesma música, essa música é essa, certo? Só pegar, ficar puxando, até o final do vídeo. Pegou, puxou, pegou, puxou, sabe? Essa é a parada. E a música vai ficar se repetindo, até esse vídeo acabar. É só isso, cara, só isso. Então só foi pra falar isso mesmo, né? Pra, já no começo aqui desse, desse bagulho, já falar isso, porque... Tinha acontecido aquele negócio lá, e eu falei pra vocês que tava errado, as paradas daí. E eu também fiquei meio, pô cara, como é que eu vou fazer? E bom, tá aí a solução, certo? Sim, outra coisa também que eu resolvi falar pra vocês aqui também, é que sabe aquele negócio quando a gente coloca uma transição e aparece um bagulho no final? Tipo isso aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, é... Deixa eu pegar a música que eu falei, botar aqui, certo? Aí vamos lá, deixa eu só colocar a música do tamanho do vídeo, né? Pronto, deixa assim. Aí vamos dizer que eu coloco uma transição aqui, certo? Transição... É, vamos ver que eu coloco a transição. Aí deixa eu... Deixa eu só fazer um bagulho aqui. Então só vou parar aqui o bagulho e vou parar a música também. Certo? Então vamos lá, ó. Tá indo aí, tá indo aí, ó. As paradas acontecendo. Tá chegando aqui. E olha... Ó, tá vendo? Ah, parou no vídeo, não foi? Mostrou o vídeo? Não mostrou o vídeo? Beleza. Então, mostrou o vídeo. E então o que você faz? É, eu tava pensando em como fazer isso também. E eu tinha aprendido isso faz um... É, tinha me lembrado desse bagulho faz um tempo. Só que eu não me lembrei na hora. Mas de novo, antes da do que nunca. Então, pessoal. É... Você só faz isso aqui, ó. Só pra deixar a música. Separa. Isso aqui é a música. E isso aqui é o vídeo. Só deletar. Deletou o vídeo. Não tem o que fazer. É só você, ó. Bota pra cá pra vamos ver de novo. Bora ver de novo, então. Ó aqui, ó. O vídeo tá indo. O vídeo tá indo é quando for a transição, ó. Se liga. Deixa eu ver se só se tá ampliado. Deixa eu ver. Tá alinhado, beleza. Agora tá alinhado. Deixa eu botar uma um pouquinho pra cá. Porque, né, tá um pouquinho distante. Bota daqui. Foi. Foi assim. É, então tá indo pra aí, né. Tá chegando, ó. Acabou o vídeo. Sem vídeo, só tá a música, certo? É só você ficar fazendo isso pra essas músicas. Essas músicas de fundo. Se você coloca que tem o vídeo atrás no fundo. Você faz isso. Só tirar o vídeo e deixar só a música que não vai interromper em absolutamente nada. Certo? Se você fazer isso aí, que seu vídeo vai ficar mais legal. Então, você pode fazer isso com o teu próprio vídeo. Pra separar o áudio. Alguma parada aí. Algumas coisas que você for fazer. Beleza? Então, vamos aprender agora umas paradas. Vamos agora continuar, né, o curso. Certo? Então, hoje eu vou aprender, vou, na verdade, vou ensinar pra vocês. Como, no caso, é de dar umas paradas. Tipo, é, vamos dizer que eu quero colocar uma mensagem no vídeo. Tipo, aqui aconteceu alguma coisa. Eu falei o, vamos dizer, vamos dizer que eu falei alguma besteira. Certo? Eu falei, tipo, aqui uma besteira nessa parte. E, rapaz, peraí, deixa eu só. Pra essas músicas aqui ficar, né? Tá ligado, né, velho? Tem que silenciar tudinho. Então, eu já tô mostrando pra você como silencia. É, se bem que tava na cara, né? Mas tá bom. Vivendo e aprendendo. Enfim, pessoal, é... De todo jeito, vamos lá. Vamos dizer que eu falei uma parada errada aqui. Aí, eu vou botar uma parada aqui. Ah, você vem aqui, ó. Bota aqui, pronto. Tá aqui, ó. Eu falei uma parada errada e... É, tipo... É, não era isso não, filha da puta. Esse negócio aí. Aí, você vem aqui, escreve qualquer coisa e vai aparecer ali. Ah, tá pequeno demais, filha. É só... É igual o... O Microsoft Word, tá vendo? Só você vir aqui, ampliar o bagulho e vai aparecer ali, ó. Tá vendo? Ah, quer mudar a cor? Muda a cor aqui, velho. É o mesmo esquema. É o mesmo esquema, cara. Não tem o que fazer, ó. Vermelho. Amarelo, caralho, amarelo. Azul. Mas, enfim. Bota o que você quiser, fosse. Pra deletar, é só clicar em cima do bagulho e apertar DEL. Ou, né, botão direito do mouse e delete. Enfim, de todo jeito... É... Vamos dizer que você quer escrever algum texto só. Ó, aqui, ó. Só de T, ó. T vai aparecer só o bagulho, certo? O que eu quero falar, sei lá. Load, 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 sei lá. Tá muito pequeno, né? Vocês já estão ligados. Bota a letra grande pra caralho aqui. Ah, mas não dá pra ver. Bota vermelho. Pronto. Ficou vermelho, ó. Load, pronto. Só apareceu a palavra. Certo? É, vou deletar aqui. Certo? Você pode fazer isso com várias coisas. Tem várias opções que você pode fazer isso. Isso aqui, o que é que é? Isso aqui são cenas. Tipo assim, você pega isso aqui. Tá ligado? Vamos dizer que você quer colocar esse bagulho pra aparecer aqui, ó. Você quer colocar pra aparecer aqui bem grandão. A estrelona. Like a boss, tá ligado? Tá até adicionando aqui, ó. Vamos dar play pra ver o que acontece. Se liga. Olha aí, ó. Não, apareceu a estrela do capiroto aqui. Certo? É um bagulho assim, cara. Se você quiser indicar alguma coisa, bota a seta, tá ligado? Indica a seta lá. Aí o cara vai, ó. E vai aparecer a seta aqui. Certo? Tem o que fazer, cara. Apertadão. Aí vamos dizer assim, é... Vamos dizer que tipo, por exemplo. Tá aqui, certo? De boa na lagoa. Só que tipo assim, você não quer que apareça desse jeito. Apesar de eu dar o conselho assim. Em tutorial, eu acho você deixar ele fazer a animação do bagulho aparecendo. Pra ficar mais suave. Essa é a minha opinião. Mas você faz do jeito que você quiser. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Roll time e tudo mais. Se você botar zero essas paradas. Vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Ela apareceu. Puf! Do nada. Tá ligado? Ela apareceu do nada. E se você fizer esse bagulho aqui. Vai se ampliar aqui, lógico, o tempo. O tempo vai se ampliar muito, ó. De um lado pro outro. Se você for ver bem, ó. Ela vai ficar se fazendo aqui. A seta vai demorar mais, ó. Ó. Vai demorar mais pra fazer, ó. Tá vendo? Beleza? O padrão é um. Certo? O padrão sempre é um. Se for ver bem. Ou geralmente, né. Deixa eu ver aqui. É porque já tem jeito que você colocar aqui. Mas enfim. Cada um com a sua escolha. Certo? Isso aqui pra... Eu acho que esse bagulho de aparição de repentina, né. Que você faz. Tipo... Você coloca tudo no zero aqui. Bota tudo... E vai aparecer... É... De repente, assim, um bagulho. Eu acho bom em vídeo de zoeira. Certo? Vídeo de zoeira, eu acho bom você deixar assim. Mas vídeo de tutorial, eu acho melhor você deixar no normal que é um. Tá ligado? Deixar um. Tá 1,3 aqui, mano. Pra você colocar aqui, ó. 1,00. 1,00. Pronto. Ela vai aparecer normal. Pera aí. Vai aparecer o bagulho aqui, ó. Pronto. Tá ligado? Certo. Vídeo de tutorial, eu acho melhor assim. Porque é mais suave. Simplesmente por isso. Eu acho mais suave. É uma coisa mais básica. Mais calma. Fica mais legal aí pros seus vídeos. Certo? Outra coisa que eu vou ensinar aqui pra vocês é sobre o zoom. É isso aí. Tá vendo aqui, ó. Tá aparecendo isso aqui. Vamos ver se você quer botar um zoom. Pega aqui, ó. Puxa. Vamos ver se você quer marcar isso aqui. Puxou. Ah. Mas e aí agora? Como é que eu faço pra unir? Só você fazer isso aqui, ó. Pega um quadrado, círculo, sei lá. Enfim. Pega o que for aí. Ó. Pega aqui, ó. Bota certinho. Puxa. Puxa. Puxa, cara. Só puxar. Vem aqui, ó. Aí se você for ver aqui. Aí vamos ver como ficou. Aí vamos ver assim, ó. Tá aqui o vídeo. Certo? Aí vamos lá. Tá aqui, ó. Ó, ó. Aí ele vai dar, ó. Ele vai dar um zoom. Ali. Ó. Aquele bagulho apareceu porque é por causa daquela demonstração, certo? Então, deixa eu deletar isso aqui. Mas aí, ó. Marcou. Só que tem um detalhe. Quando você faz isso, ó o que acontece. O bagulho vai sumir, né? Porque tem tempo, né? Só que vai ficar assim. E aí? O que é que eu faço? Você faz o seguinte, cara. Tanto é que você tem que colocar o bagulho no time set, né? Como é uma demonstração, eu vou fazer tudo certinho. Mas o que que você faz? Quando acabar o bagulho. Tipo, quando você aparecer aqui, vamos dizer. Chega assim, ó. Deu zoom dos irmãos. Marcou o bagulho. E você pausa. Certo? Pausou. E agora vamos voltar. Ó. Só pra vocês terem o bagulho aqui. Coloca onde esse negócio tava. Fecha assim. Depois você vai ajeitando, cara. Depois você ajeita porque... Né? Você deixa assim, ó. E vai perdiçar. Bom, pessoal. É... Eu curti aqui o vídeo aí. Vocês devem ter notado. Até porque aconteceu algumas paradas aqui. E acabou... Quebrando tudo. Tanto é que não tem umas paradas aí. Mas... Vamos continuar, cara. É a vida que segue. Beleza? Então, continuando aqui. De mais ou menos onde a gente parou. Certo? É... Então. Como você vai fazer? Tá aqui o zoom. Certo? Só que se você deixar assim. Como eu falo, ó. Vai ficar assim o vídeo inteiro. Ah, cara. Então, como você vai fazer? O negócio é o seguinte. Quando você for fazer... É... Quando você fizer isso. O bagulho sumir. Para. Você para aqui, ó. Para aqui. Tanto faz. Aí vai no bagulho do zoom. Você vai, ó. Só puxar. Ele vai voltar ao normal. Tá ligado? É. Tanto é que ele criou um bagulho aqui, ó. Ó como é que vai ficar agora. Ó. Vai aí, ó. O negócio vai... Pera aí que eu tô dando meu bugado. Mas tá indo, ó. Aí vai fazer o bagulho lá. E vai voltar. Pronto. Acabou. Não tem o que fazer. Certo? Então, o pessoal fez isso. Certo? Aí, então falei como dar o zoom e as paradas todas. Então, vamos para a próxima parte aqui. Que vai ser... Vamos falar o bagulho sobre o narrador agora. Narrador. Pronto. Vai ser isso aqui agora. Então, como é que é esse bagulho do narrador? Como já tá dizendo, o nome, né? É você gravar sua voz por cima de um vídeo. É só você tirar o áudio do vídeo, né? Ou deixar ele no mudo. Tanto faz. E você gravar por cima. Certo? Então, como você faz? É só você... É... Deixa esse bagulho aqui no começo do vídeo. Certo? Então, você faz assim, ó. É... Você clica aqui. Aí, ó. Aí o bagulho vai começar, certo? O bagulho vai começar o negócio todo, ó. Eu vou dar um stop aqui. É... Criar uma pasta, tanto faz. E ele vai aparecer aqui, ó. O áudio tá aqui em cima. Só pra vocês escutarem, ó. Aí, ó. Aí o bagulho vai começar, certo? O bagulho vai começar o negócio... Tá vendo? Como vocês viram, esse é o trabalho do narrador. O narrador é justamente pra você narrar alguma coisa. Lógico, né? Há vá. Enfim. É... Então, vamos lá. É... A outra coisa é esse recorde camera. Eu não tô com a minha câmera ativada, né? Porque eu não... Eu ativo só quando eu vou gravar vlog, etc. Mas... O negócio da câmera é o quê? É... Ele grava a sua voz... Mais... A sua câmera. Certo? A câmera não tá... Não tá ativada, mas... Dá pra você ter uma ideia. A mesma coisa do narrador. A diferença é que... Não vai ser só a sua voz que vai sair. Mas sua câmera também vai sair. Ou seja... Se você quiser fazer uma gameplay e colocar seu rosto aqui no cantinho, aqui nesse outro cantinho, ou alguma parada assim... Aí, velho. É só você fizer... É só você fazer isso, certo? Você vai fazer isso aqui. E pronto. Vai aparecer sua voz. Sua voz narrando o vídeo. Mais... A sua câmera. Aqui. Certo? Nesses cantos aqui. Você pode aumentar, certo? Você pode aumentar a sua câmera. Pode diminuir a sua câmera. Enfim. Você pode editar aqui. Do jeito... Do jeito como você achar melhor. Certo? Outra coisa que eu vou ensinar pra vocês agora. Vai ser como aumentar a velocidade do vídeo. E como mudar a voz. Porque a única forma de mudar a voz aqui no cantazio é na verdade acelerando o vídeo. Ou... É... Diminuindo a velocidade dele. Certo? Então vamos lá. É... Vamos dizer que você quer fazer isso no vídeo todo. Só você clicar em cima do vídeo, certo? É... Aconselho a vocês, tipo, não deixarem nada aqui. Porque, independentemente do que você fizer e aumentar, diminuir. O tamanho do vídeo vai diminuir ou vai aumentar. Logicamente, se você diminuir a velocidade da sua voz. E... Ou do vídeo. O vídeo vai ficar maior. Se você... É... Aumentar a velocidade da sua voz. E aumentar a velocidade do vídeo. Logicamente, o vídeo vai ficar menor. Então... Vamos lá. É só você clicar aqui no botão direito. Vim aqui, ó. Clic... É... Clicpe speed. Certo? E você... Vai e faz. Bom... O padrão é 100%. Isso aqui é a sua voz. Normal. Certo? Vamos dizer que eu quero aumentar. Vou botar 150 aqui. Eu clico aqui, ó. 150. É como vocês vão ver aqui, ó. Se liga. Sim, é caralho. Pera aí. Eu tirei o áudio. Pera aí. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tem como se aumentar assim. Tem como se puxar. Certo? Tem como fazer isso aqui também. Um pouquinho mais rápido. Mas vamos lá. Como vai ficar, ó. Viu? É... A minha voz ficou mais rápida. O vídeo também. E se vocês for verem bem... É... O vídeo diminuiu. Tá vendo? O vídeo diminuiu, ó. Ele tava aqui. Agora tá aqui. Agora vamos diminuir. Tá desse jeito. Minha voz fininha. Tem como se fazer isso mais. Aqui, ó. Vou botar 200. Certo? O máximo parece que é 500. Eu, na verdade, não tenho certeza não. Mas, ó. Ó. Tá vendo? Diminuiu mais ainda. Mas, enfim. É... Vamos agora diminuir. É 100, não é? O padrão é 100. Então, vamos botar 50 aqui. Ó. Ó, agora. O vídeo aumentou pra caralho aqui. Então, vamos ver como ficou. Tá vendo? Ficou uma voz de Darth Vader aí. Uma voz de monstro aí. Então, vamos lá. É... Tem como se diminuir mais, tá ligado? Tem como se... É... O que tá vendo aqui, ó. Ah. Olha aqui. Tá até mostrando aqui. É 50 até 400. Então, você pode diminuir sua voz até 50. No máximo, né? E pode aumentar até 400%, certo? Você tá com 400, então? Pra ver como é que fica. Diminuiu... Deve ter diminuído bastante o vídeo. Ó, aqui. Diminuiu muito. Vamos ver como é que fica a voz. Nossa senhora. Tô que nem um ninja falando aqui. Enfim. Beleza. Mas, é... Já deu pra perceber aí como é que faz, certo? Vou silenciar aqui pra continuar a videoaula. Então, vamos lá. Vocês já entenderam como vai pra acelerar e diminuir, certo? Então, agora, vamos fazer... Vamos dizer assim. Ah, velho. O vídeo tá desse jeito. Mas, eu não quero deixar ele o vídeo todo assim. Como é que eu faço? É o mesmo esquema. Bota esse bagulho em algum lugar que você quer aumentar ou diminuir ou deixar normal a voz. Certo? Você faz isso aqui, ó. Clica em Split. Vai separar o... O... Friend do vídeo. E aqui... Né? Quando você fizer isso aqui... É só essa parte aqui do vídeo vai ficar em velocidade. Essa daqui não vai. Se liga. Mas, ó. Bota a senha aqui. Certo? Normal. Vamos lá. Olha, vai e voltou. É só você fazer isso. Vocês entenderam, não foi? É só você fazer isso aqui. Aqui tá rapidão. Aqui tá rapidão, certo? E aqui... A voz... Tá normal. Certo? Então, beleza. E assim fica o vídeo todo. Você pode ficar fazendo isso. Se não, você pode cortar a sua voz, fazer um bagulho rápido, enfim. Você sabe como é que é. Suas ideias já vão se partindo daí. Beleza. Feito isso... Então, vamos lá. É... Vamos continuar aqui então o negócio. É... Vamos fazer agora... Uma coisa que eu tinha... Que eu tinha que fazer. Eu devia ter feito isso há muito tempo já, na verdade. No primeiro vídeo. Mas... Eu acabei não me lembrando, na verdade. Mas eu vou fazer agora. Não tem problema. Mas é tipo assim. Pronto. Você terminou o vídeo. Terminou de editar. E pá. E você quer renderizar. Só vim aqui, ó. Produtentechart. E, ó. Só escolher o jeito que você quer, ó. MP4, MP4 Online, MP4 Smart Play. Eu tenho várias formas. Custom Production. As únicas. Que eu coloquei diferente. Foi o quê? Eu botei essa daqui. YouTube Full HD. Que isso aqui é 1080. Foi eu que configurei isso aqui, certo? E esse YouTube 720 também. E eu fiz. Como é que faz? Só vim aqui adicionar. Boto um... Aqui é mais um Full HD, tá ligado? Bota New, porque você vai criar outro. Bota o nome aí, é... Sei lá. YouTube... É... O... YouTube... Sei lá. Se eu se dividir. Feito. Isso aí. O melhor jeito que eu gosto... Eu não gosto de AVI. Eu gosto de WMV. Mas você coloca do jeito que você quiser. Eu, pelo menos, gosto de WMV, né? Pra você já que sabe. Isso aqui é um ícone, né? Que você vai colocar. Tem várias... Bagulhos aqui. Várias fotos. Mas eu vou dar uma avançada, né? Tanto faz. Você escreve qualquer coisa aqui, enfim. É porque tem a mesma coisa lá. Então deixa eu botar tipo 720... Tem uma mão de pé aqui. Pronto. Porque tem a mesma coisa. Mas enfim. Aqui tá a qualidade de bagulho aqui, né? As paradas todas. Deixa aqui em recomendado. Não mexe. Aqui. Também no mexe, porque tá em 720, né? No caso... Se você quiser colocar 1080, É só você configurar isso aqui, né? Se você colocar 1980 e... E botar 1080 aqui. 1980, 1080. Ou alguma parada assim. Aí é só colocar assim. Deixa em custom, certo? Deixa em custom. Deixa assim. É só você configurar. Não vai ter jeito, certo? Aí você dá um avançar. Isso aqui é meio que desnecessário. Isso aqui também. Isso aqui é um ícone pra você escolher. Eu não vou escolher, porque tanto faz, né? Isso aqui é outra coisa. Enfim, pode dar um concluir. E pronto. Certo? Deu close. E olha aqui, ó. Pronto. Tá aqui. E é só você avançar. Escolher o bagulho e concluir. Ele vai renderizar o vídeo. Eu não vou fazer isso agora, porque eu tenho que continuar a videoaula. Mas, é... Como eu já tinha um aqui criado, certo? Beleza. Mas, beleza. Tá aí, né? Mostrei pra vocês, né? É assim que renderiza. Certo? Não tem caô, não tem mistério. Então, vamos continuar, velho. Essa videoaula vai ficar um pouquinho grande. Mas, como eu falei, cara. Eu vou avançar pra caralho. A única coisa que... Eu só não vou fazer uma parada nessa videoaula. Mas, eu vou deixar na... Eu vou deixar pra um terceiro episódio. Que é uma coisa que eu vou mexer mais um pouquinho, sabe? Que é um pouquinho mais... Um pouquinho chato de mexer. Mas, vamos lá. É... Outra coisa que eu... Também vou mostrar aqui pra vocês. Nessa videoaula. Além disso. Seria uma parada... Pera aí. Uma parada disso aqui. Certo? Esse Libre. O próprio Cantazen... Ele já disponibiliza pra vocês... Músicas. Dele mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Só que eu não gosto de nenhuma dessas, sabe? Aí eu não coloquei nenhuma. Mas... Ele já disponibiliza músicas aí. Então, se você estiver interessado. É só você colocar aí. Acabou. Certo? E vamos ver outra coisa aqui também, pessoal. É... Vamos dizer que acabou o vídeo. E você quer deixar uma mensagem pro pessoal. Quando o vídeo acabar. Pega uma animação que você mais gostou. Vamos ver a animação que você gosta. Vamos pegar... Essa daqui mesmo. Tanto faz. Mas tem várias, ó. Olha o tanto que tem. Tem essa... Isso aqui tudinho. Isso aqui tudinho. Isso é uma animação diferente. Só dá dois cliques aqui pra aparecer. Certo? Só você vai ver aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vamos pegar essa aqui que eu achei da hora. Só você puxar. Coloca aqui. Certo? Pode diminuir. Aumentar. Você já sabe, né? Ó. Diminuir. Aumentar. Pode fazer isso. Entendeu? Então como é que faz? Pô, velho. Só que tem um detalhe. Pra você... Primeiro você faz isso aqui, certo? Você faz um negócio aqui e deixa aqui em cima. Pô, velho. Como é que eu vou colocar um título agora? Vem nesse mais. Aqui tá o texto. Aqui tá... A imagem aqui atrás. O videozinho da água passando. É só clicar em cima do texto. Vem em colors. Colors aqui. Esse bagulho aqui. Clica aqui. Apagar tudo. Aqui lá, tá. Então se apagar tudo... Escreve... Escreve o que você quiser. Se ele aí. Querê. Escreva assim. Tá ligado? Um bagulho assim. É... É um bagulho desse naip, tá ligado? Você bota um bagulho assim. E pronto. Aí quando você for colocar isso aqui, ó. O que acontece? Quando aparecer, ó. Escreva. Vai aparecer aqui. Certo? Então pessoal, é... Existe esse outro bagulho aqui, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Você pode fazer a mesma coisa com todos esses... Esses... Esses temas aqui, ó. Tem vários temas. Tem muito tema diferenciado. Tanto é que eu tinha usado no... E no vídeo lá da... Supercon, né? Que vocês viram. Tem várias coisas, cara. Tem várias coisas. E uma última coisa pra fechar essa video... Essa videoaula daqui. Que eu vou fazer. Vai ser uma paradazinha de vídeo de zoeira, cara. Como você faz? Eu acho que inclusive... Eu mostrei pra vocês o vídeo passado, mas... Se eu não mostrei, eu vou relembrar. Se eu não mostrei, eu tô mostrando agora. Certo? Que é a parada de você adicionar um vídeo aqui. Que tá mais do que na cara, né? Aqui... Vamos dizer que eu quero colocar uma zoeira exatamente aqui. Certo? O que você faz? E splita aqui. Dá uma splitada. Separou... Sareva do vídeo, né? Vai, splitou, pronto. Splitou agora. E você quer colocar uma parada aqui como zoeira. Vamos dar um import em vídeo ou qualquer coisa. Não precisa ser de zoeira, não. Pode ser qualquer coisa. Vamos ver se você... Sei lá. Quer colocar um bagulho... Um vídeo aqui. Tanto faz. Um negócio diferenciado. Eu vou pegar qualquer coisa aqui, mas isso... Mas isso é só um exemplo. Tipo, se você quiser fazer um vídeo de zoeira, você pega o seu arquivo onde você colocou o bagulho de zoeira. E coloca no meio do vídeo que vai aparecer, ó. Vou pegar... O vídeo desse bagulho aqui. Você coloca aqui. Certo? Aí pronto. Certo? Você colocou. Puxa aqui. Bota aqui. Deixa um pouquinho. Sei lá. Faz um bagulho nesse naipe, cara. Vídeo de zoeira se faz desse naipe. Pelo menos aqui no Camtasia. Você bota assim e dá play, ó. Ó. Apareceu o bagulho... Vamos dizer. Apareceu entre aspas o vídeo de zoeira aí. Que você colocou tipo um coice de um cavalo. Alguma parada assim. E o vídeo continua na normalidade. E você faz isso aí até o seu vídeo acabar. E você vai ter um vídeo de zoeira completo. Foi assim que eu fiz aquele vídeo lá do vlog lá que vocês viram. Foi exatamente assim que eu fiz. Foi só colocando um pack de zoeira aqui, né. Existem vários vídeos na internet. Fazendo packs pra você baixar. Packs de zoeira. Essas paradas. Então se você quiser fazer um vídeo de zoeira. Baixe esses packs aí desses vídeos aí. Só você procurar aí no YouTube. Não tem problema. Aí você só faz esse bagulho aqui. Vai no arquivo onde você colocou. E faz a mesma coisa que eu fiz aqui. Não tem o que fazer. Certo? Então praticamente foi isso aqui. Vou fazer... Então praticamente foi só isso pessoal. Que eu queria falar. Tem nem muito o que fazer. Na verdade. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui pessoal. É... Eu não fiz tudo. Mas eu fiz 90% do que eu deveria mostrar aqui no curso do... Do mini curso. Cantar de estúdio 8. Eu dei uma grande avançada. Como eu falei pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Da videoaula né. Espero que eu tenha ajudado vocês também. Então. Falou, falou. E aí, para o tempo. E aí, eu vou fazer. Aqui é isso. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer.